me mudei de novo pela milésima vez oi eu sou o Breno Moreiru e hoje eu queria te convidar ao Moreiruber para a gente conversar sobre essa mudança porque eu acredito que essa tenha sido a mudança mais importante que eu já tive na minha vida e eu vou te dizer o porquê eu sei que eu soltei o tour pelo apartamento aqui era um apartamento maravilhoso era um apartamento assim dos sonhos decorei fiz planos etc quando eu mudei para lá eu tinha pensado até em sei lá comprar esse apartamento o que aconteceu foi eu não fui diagnosticado com formiga no Cusite mas eu não gosto de só reclamar e ficar por isso mesmo reclamar não me satisfaz eu gosto de agir as outras vezes eu tomo atitudes precipitadas sim eu já queria me mudar desde o início do ano porque tava muito interessante eu decidi que depois que eu tivesse viajado para o Lola a minha preocupação do mês seria a mudança acho que todo mês eu coloco uma preocupação assim diferente Nossa eu queria chegar no Brasil e mostrar Nossa eu venci tô morando num casal bem kardashiano e na verdade não que eu tava precisando acho que eu fiquei tão exposto né a vida kardashian que eu me sentindo o pobre menino não tão rico quanto cai sem bem isso tava tentando mostrar para mim que eu precisava disso outra coisa que aconteceu nesse outro apartamento é que pela primeira vez na vida eu sempre tentei me diminuir pra caber nas coisas e acho que trabalhar com o YouTube foi muito importante que eu podia sim me expandir né não precisei procurar um espaço para caber simplesmente sou eu o ecossistema Moreno é o lugar para a gente ser quem a gente quiser eu tava carregando muita coisa muita coisa aconteceu então foi um tempo de descomprimir Nossa tá muito profundo esse logo meu Deus do céu mas é isso né a base desse canal é feita de mudança começou na Polônia foi para Estônia tá no Brasil já mudou de novo e eu entendi morando lá nesse outro apartamento por uns nove meses que eu tinha necessidades diferentes desse momento da minha vida atual quando eu vim para o Brasil eu achei que seria uma mudança assim mas definitivo nunca preste atenção em barulho até começar a trabalhar com o YouTube e no outro apartamento eu ficava muito ansioso porque eu tinha que esperar muito tempo até ter um silêncio adequado e aí tinha a questão que minha câmera superaquecia eu sonhei demais com o apartamento não pensei muito na nos termos práticos de viver no apartamento de 153 metros quadrados quadrados sozinho com dois gatos e mobiliar um apartamento de 153 metros quadrados quando você não tinha absolutamente nenhum móvel é uma tarefa cara trabalhosa manter um apartamento desse limpo é uma tarefa hercúlea por uma série de muitos motivos eu estava muito insatisfeito essa mudança é diferente porque a primeira vez que eu mudo com móveis também me mudei sabendo agora realmente o que que eu preciso de ter para viver bem acho que agora que teve um alinhamento assim do o que eu queria com o que que tinha disponível no mercado e precisamos conversar sobre o processo eu me dei um mês para me mudar mas isso aconteceu em 15 dias eu olhei sério sem brincadeira uns 150 eu fechei 20 para visitar desses 20 eu consegui visitar 16 porque uns desmarcaram no dia da visita você vê que estava corrido mas gente eu estava consumido por todo o estresse daquele outro apartamento do bairro né não era do apartamento em si mas era um bairro muito barulhento em três dias eu já tinha visitado 16 apartamentos depois que eu achei o apartamento dois dias eu já tinha assinado o contrato e ter apartamento na quarta na segunda-feira já tava com a chave e aí a gente entra na parte burocrática que foi eu tive que ir romper o contrato antes do tempo e aí eu tive que pagar a multa por isso que eu falo que às vezes eu tomo decisões precipitadas mas se agora eu posso pagar uma multa que seja assim é isso gente é o meu tempo e aí veio a outra parte da mudança que a mais trabalhosa que achava o apartamento foi até fácil mas aí tem que pintar a parede tem que fazer uns reparos tipo a janela do banheiro que estava quebrada e aí eu já fui me preparando no início do mês né eu sou menino das listas fiz muitas listas para cuidar disso tudo até lista de tipo quantas plantas eu tinha que que eu ia carregar aí eu pedi uma mudança que foi lá em casa em bala a maioria das coisas eu quero que você se atente bem essa parte porque isso foi quando eu cheguei eu só tinha duas malas grandes e aí não tava tudo empacotado igual quando eu cheguei porque eu fui desempacotando com o tempo né eu fiquei uns 20 dias na casa da minha mãe e também consegui comprar algumas coisas tipo talher coisas essenciais para se viver numa casa mas assim está o apartamento pelado e na cozinha que tava assim as caixas de coisa que eu comprei tipo prato filtro etc sim vou me mudar mais uma vez antes de finalizar o contrato de um ano as paredes aqui hoje é tão pelada tem caixa ali aqui hoje acordei sete e meia da manhã com um show na praça aí depois teve britadeira e depois o aspirador dos lavadores de carro isso é feriado ontem eu fui dormir e era uma da manhã tinha gravado dois vídeos eu comecei a gravar umas 10 pensando assim ai amanhã é feriado vou dormir cedo eu tô tão feliz de tá mudando você não faz ideia viciado em mudança não sei a vida às vezes me força mudança a fazer mudanças não sei se tá ouvindo ó mas tem ó um barulhinho de pá no asfalto e o aspirador do carro assim no celular pode ser que não grave mas às vezes eu não consigo escutar meus próprios pensamentos gente eu recomendo demais essa mudança que todo mundo embala e leva tudo por você porque não tinha elevador no prédio foi mais caro sim mas me economizou tempo e paciência e força que eu ia ficar cansado por três dias e eu não ia ter energia para continuar gravando os vídeos nem aí foi muito bom muito gostoso mas não tinha acabado porque teve coisa que eu deixei para trás para eu mesmo embalar né enfim ou trouxa devia ter mandado tudo de uma vez claro que para não incomodar a princesa malu e o príncipe link Antônio eu deixei eles no quartinho quietinho que todo mundo tava trançando demais nessa casa tanto é que eu pedi para liberar esse quarto primeiro hoje é quinta-feira então estou indo lá lavar o apartamento junto com minha mãe e eu queria mostrar um negócio que eu fiz para levar a vassoura rodo e pá de lixo eu tô me sentindo muito inteligente eu peguei um negócio de carregar tripé e aí eu coloquei aqui ó ele tem essas alças tá vendo aí depois só passa que o velcro e fechou aí eu vou levar tudo isso tem que seis coisas aqui rodo mope vassoura piaçava para esfregar o chão vassoura de pelo aí tô levando com os pelos dos gatos e uma pá aí tô levando produtos de limpeza balde a bota não vai não e mangueira e o baldinho do mope e eu achei que eu ia conseguir pintar o outro apartamento sozinho que eu ia conseguir fazer muita coisa e aí eu entendi melhor sabe que eu não preciso da conta de tudo moço eu quero passar me deixa passar me dá uma licença finalizar a entrega do apartamento com a parede pintado os buracos da parede também tampado foi sim uma vitória e eu precisava comemorar então estou fechando esse ciclo inclusive tchau acabou não sinto falta de nada muito menos dubte escolhi um apartamento menor porque é muito mais fácil de manter eu não precisava de tantos metros quadrados como eu achei que eu precisava no outro apartamento por ser muito grande eu me senti insuficiente sabe tipo parecer tudo muito espalhado e agora depois que eu mudei para outro tipo tudo encaixou parece que eu tenho até coisa demais nossa porque que eu tenho que transformar morar no apartamento grande em um tratado existencial porque que eu sou assim e tá tudo bem né eu tenho que me aceitar e eu quero que você também se sinta assim nesse canal entendeu que o povo não sabe dirigir nessa cidade que me consigo gravar e dirigir bem esse povo meu deus compraram carteira por mais que eu já conhecesse o bairro que eu tava indo morar ainda assim bate um medinho né do tipo meu deus será que você tão barulhenta igual o outro será que eu vou ter muitas surpresas desagradáveis e eu não escrevi tão bem parece que eu tô vivendo um sonho e é muito legal saber que esse sonho é realidade esperei um tempo para contar sobre essa mudança que eu tinha acabado de fazer o outro outro apartamento então eu queria que tivesse um respiro assim né mas eu mudei logo depois tá fico ciente as coisas aqui no ecossistema acontecem na velocidade eu demoro para digerir as coisas mas eu ajo com velocidade antes eu tava vendo dormir duas três horas da manhã gravando e tava muito interessante tava atrapalhando meu sono tudo tava bem ruim para ser bem sincero por isso que eu falo que foi a melhor decisão que eu tomei porque era exatamente o que eu tava precisando eu já tava tão desesperançoso que eu achei que não ia ser possível isso e é e agora eu tô no momento de cuidar mais de mim sabe tem muita coisa que eu tenho que desembalar lá na outra casa mas eu tenho um banheiro com espelho maior e eu sento lá faço meu skin care bem minha pele tá melhor a malu que tava caindo pelo gente o tanto que eu chorei que essa gata tava com alguma coisa depois que eu mudei parou ela parou de cair pelo a sensimarcia falou que gato absorve as energias ruins da casa e eu falei coitada até a gata tava pegando estresse de rebarba na gente mudar sério mesmo é a melhor decisão que poderia ter tomado nessa de cuidar de mim mesmo olha só como as coisas vão aparecendo né a camila entrou em contato comigo e falou assim ai Breno que que você acha da gente fazer uma parceria e aí eu tava fazendo drenagem linfática hoje eu fiz a massagem relaxante parece que eu ganhei de costas novas eu tava com tanto caroço de estresse nas costas e aí eu tô tão bem ultimamente sabe é sobre isso viu é sobre isso mesmo meus amores eu falei tanto que o apartamento é maravilhoso etc e tal pois bem isso fica para o próximo vlog que vai ser um tour pelo apartamento vazio e vou ficando por aqui muito obrigado pela sua companhia e eu te espero no próximo vlog meu neném